De 100 carros que o Leandro abastece, só 20 são com gasolina. O Algo está bem mais em conta que a gasolina, né? Apesar de que o Algo gasta mais, mas mesmo assim ainda está bem em conta. O preço de R$ 4,55 por litro de etanol tem atraído os motoristas neste posto de combustíveis, onde a gasolina é vendida a R$ 7,15. Com certeza pelo preço e pelo valor que está a gasolina. Fica fácil entender a vantagem se a gente faz aquela continha, dividindo o preço do litro do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for inferior a R$ 0,70, pode abastecer. Isso também fica impresso como aviso nos postos. Outra coisa que tem que ser observada é a diferença de preço de um posto para o outro. Só na Avenida T9, o preço do etanol varia de R$ 4,55 a R$ 4,97. Goiás está em plena safra de cana-de-açúcar. Os preços do etanol no último mês caíram mais de R$ 0,20 nas usinas, segundo o sindicato da categoria. Mesmo a produção de cana não sendo maior do que a do ano passado, 80% dela foi destinada para a produção do combustível, o que explica a melhor oferta e preço. Goiás, nas usinas, tem hoje o menor preço de etanol no Brasil. A queda nas usinas ainda não refletiu nas bombas. A expectativa é que isso aconteça nas próximas semanas. Isso se o preço alto do diesel usado no transporte do combustível não atrapalhar. Mas a expectativa é que não falte etanol no mercado. Faltar etanol não tem essa possibilidade. O que pode acontecer, se a demanda aumentar muito, você acaba, infelizmente, tendo que ajustar com preços. Nós temos como recorrer a produtos caso haja necessidade, mas, como disse, nós vamos ofertar esse ano mais produto do que foi ofertado no ano passado. Mesmo com o preço do etanol mais baixo, vale a pena também observar o desempenho do carro. A Uelita, por exemplo, só vê vantagem na gasolina. Ele faz R$ 15 na gasolina e no álcool ele está fazendo R$ 8 no máximo. Então está compensando mais para mim.